A Argentina é um dos países com maior número de católicos na América Latina e a da capital Buenos Aires, um dos nomes cotados para a sucessão de Bento XVI, o arcebispo Jorge Bergoglio. Com 76 anos, Bergoglio é considerado um conservador moderado e mostrou uma forte oposição à legalização do casamento gay na Argentina em 2010. O religioso da Ordem Companhia de Jesus é arcebispo da Arquidiocese de Buenos Aires desde 1998 e foi promovido a cardeal em 21 de fevereiro de 2001 por João Paulo II. De acordo com especialistas, Bergoglio é articulador com capacidade para influenciar seus colegas no conclave. O perfil doutrinário garante ao líder católico uma posição de destaque na escolha do sucessor de Bento XVI, o que também pode despertar a atenção dos outros cardeais para que ele esteja entre os nomes cotados para ser o próximo chefe máximo da igreja. Bento XVI foi o primeiro papa a renunciar em 600 anos. Josef Hatzinger deixou o cargo dia 28 de fevereiro, depois de alegar que sua saúde estava debilitada.